Oi gente, tudo bem? Tudo. Bem-vindos ao nosso Criar no dia-a-dia. Espero encontrá-los todos bem. E hoje eu vou trazer para vocês uma deliciosa receita de brusqueta. Olha, e nós vamos aproveitar aquele pãozinho que estava dormindo. O adormecido, a bela adormecida. Aqui eu tenho aquele molhinho que nós fizemos na receita anterior. Vou botar o link aqui no card. Que fica uma delícia. Tenho também mussarela ralada. Aqui eu tenho um dente de alho ralado com azeite. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o azeite e o alho. Vou passar aqui nas minhas fatias. Cheirou. Cheirinho bom, né, Aline? Já passei o azeite e o alho em todas as fatias. Enquanto eu passava, surgiu ali na goiabeira um micro passarinho fazendo uma baruleira, picotando ali a vara da goiabeira. A Aline vai deixar a imagem para você ver que gracinha. Deve ser um filhote pica-pau. Nem não tem tupete, Aline. É, mas ainda não cresceu, tadinho. Olha, eu vou levar ali no forno para dar uma torradinha e já volto para a gente complementar. Tá bom. Gente, nossos pãezinhos já ficaram torradinhos. Olha. Agora, o que eu vou fazer? Vou colocar o queijo. Né? Isso. A perdição. A perdição, como diz Aline. Assim. Gente, isso aqui ficou uma delícia. E o cheirinho que tá aqui, ó. Esse azeite com alho no pãozinho. Tudo de bom. Gente, já colocamos o queijo, agora vou levar ali no forno para dar uma derretida e volto para complementar. Até já. Até já. Gente, já derretei o nosso queijinho. Olha que maravilha. Hum, tudo bem rapidinho. Tudo rápido, né? É. No que você coloca ali, tira, já está pronto. E você vem assim, colocando com o seu lugar. Vai ficar bem bonitinho. Não tem como ficar ruim. Não tem mesmo. O cheiro tá maravilhoso. Tudo de bom. Gosto muito disso. Quase não se percebe, né? Não. Minha boca já tá cheia da água. Mal espera ficar pronto. Já tá beliscando, né? Já está atacando. Oi, porra, desesperada. Você pode fazer e deixar assim o vidro guardadinho, né? Aperitivo. É, esse molhinho assim, olha. Para acompanhar uma torradinha. Hum, torradinha fica muito bom. Já comi. Fica muito bom. Aí sim. Azeite. O vinagre balsâmico. Gente, fica uma maravilha. Tudo de bom. E a azeitona. Né, Aline? Uhum. Você gosta muito? Demais. Isso é suspeita. Isso é suspeita. Isso é suspeita. Caiu aqui, olha. Olha a briga. Olha a briga. Não deixa se perder, amiga. Não, e a briga formou. Também o pãozinho tá mais palco. Você viu a briga? Uhum. Você pode fazer na sua casa um pão maior. Eu fiz com o que eu tinha aqui para aproveitar. Estou passando também dicas de reaproveitamento. Que o pão da padaria quer é pequeno. É. Pronto. Olha que beleza. Agora vou levar ali no forno para dar uma esquentadinha. gente, olha, já ficaram prontas. Olha que delícia. Prontas super perfumadas. Maravilhosas. Olha, faça aí na sua casa. Hum, vale muito a pena. Para o final de semana, para aquele aperitivo, né, para receber a visita. Então, para você mesmo, só os de casa. Fica uma delícia. Fica mesmo. Você precisa ver como fica e afirmado. Eu vou dar uma provadinha. A maldade. A maldade. Maldade? Hum. Hum. Nossa. Que delícia. É, irmão. Muito boa. Muito boa mesmo. Tenho certeza. Olha. Hum. Delícia. Essa mistura do alho com azeite, queijinho, olha, tudo de bom. Tudo de bom. Nossa, o crocante. Hum, está até fugindo. Deixa aqui. Hum. Porque daqui a pouco eu volto para resolver esse problema. Hum. Hum. Você quer alho? Claro. Daqui a pouco eu pego um café. Hum. O suco de um vai ficar bem. Hum. Melhor ainda. Hum. É. Gente, a dica de hoje do creme, no dia a dia, para alegrar a sua vida e da sua família, da sua garotada, é essa. E se alegra mesmo, hein? Se você gostou, deixe o seu like, faça o seu comentário, compartilhe a nossa receita. Se não é inscrito, se inscreva no nosso canal e aos nossos inscritos, muito obrigado pelo carinho, pela atenção. Até o próximo vídeo. Que o Senhor Jesus venha derramar ricas bênçãos sobre a sua casa e sobre a sua família. Tchau. Beijinho no seu coração. Até mais. Tchau. Agora eu vou continuar com a minha tarefa. com a minha tarefa. Tchau, tchau.